Fala, pessoal! Boa noite! Assim como prometido, vamos gravar nosso segundo vídeo do dia. Gravamos um pouquinho mais cedo, 14 horas. No final deste vídeo, vou deixar o link aqui em cima. Então, peguem nas nossas mãos, vamos abraçar a causa, porque juntos seremos mais fortes. E vamos, sem passar pano, sem cobrir os baba-ovo, sem cobrir presidente omisso, diretores puxar sacos e que não estão nem indo para o clube, juntos nós vamos conseguir colocar o Remo num patamar melhor, porque o Remo não merece nem sequer estar numa segunda divisão. Ainda mais, numa mísera Série C, eliminado da Copa Verde, em risco de perder um Campeonato Paraense fácil, 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 fácil. Esta é a situação que a atual gestão colocou o clube do Remo. Com contas praticamente em dias, CT e ônibus. E o time não evoluiu, o futebol não evoluiu, PN. Vocês sabem o que significa o PN, né? Vamos falar um pouquinho daqui a pouco, depois da nossa vinheta, Nenê no Clube do Remo. Já que estão trazendo todo mundo do Vasco, será que o Nenê vai pintar no Remo? O jogador mais criticado, um dos mais criticados do elenco azulino, pode estar de saída rumo a filial do Clube do Remo na Série D. É, isso é verdade, não é mentira não. Nada do que a gente posta aqui é fake. Marcelo Cabo, mais um que veio para falar palavras adocicadas e enganar o torcedor do Clube do Remo. Dista de dispensa, contratações, 24 horas após o repá não aconteceu nada. Fiquem aí com a vinda do canal, na volta a gente vem com essas informações e muito mais. Fiquem aí com a vinda do canal, na volta a gente vem com essa história. Bom, vamos lá, né? Não bastasse a derrota para o rival, ontem, de forma vexatória, o time jogou um futebol bizonho, sem vontade, sem raça. Como se o dinheiro do torcedor desce em árvore no quintal, né? O dinheiro do torcedor tão suado e merecido, deveria ser merecido pelo clube, né? O Clube do Remo dentro de campo padeceu, jogador expulso, o time começou errado, substituições feitas erradamente, e tardiamente, treinador em entrevista enganando o torcedor, executivo também enganando o torcedor. O Remo está uma vacalhação total, né? As vitórias contra o Independiente, Castanhal, Caeté, do canal vocês não podem cobrar isso. Sempre a gente falou, o Remo não tem elenco para disputar a Série C. Com esse elenco aí, o Remo vai disputar do meio da tabela para uma vaga. Deus o livre guarde para a quarta divisão. Sempre falamos, porque a gente não vai se deixar levar pelo dos campeonatos mais fracos do país, que é o Campeonato Paraense, inclusive que o Remo consegue até se atrapalhar, né? Mas, enfim, falamos, falamos, está aí acontecendo tudo na nossa anadeia. Mais uma vez, os baba-ovos, né? Está muito puto, com o colher do presidente até aqui, talado, né? Para não dizer que a gente está certo, mas infelizmente a gente está certo. Como eu queria estar errado, mas como? Como eu queria vir aqui e dizer, porra, que pariu, estou errado, vou fazer minha meia-culpa. Como a gente fez na live ontem, a meia-culpa do Marcelo Cabo, né? Marcelo Cabo, realmente, pelo que já deu para ver, comparando com os outros treinadores do Remo, é mais um que veio para cá só ganhar o seu mingau, né? Que é o Cacau aí, por sinal, o mais caro da história do Remo, segundo o presidente do Remo. E está vendo que não conhece nem sequer o elenco que tem, está trazendo as peças dele. Luciano Viana, ex-craque, e do Azulino, falou para mim lá em dezembro, quando o Remo contratou. É gaveteiro, é paneleiro. Eu não quis acreditar. Bora dar um voto de confiança no Marcelo Cabo. Dei até dois, né? Quebramos a cara. Está aí, trazendo só jogadores no qual ele já treinou e de qualidade duvidosa. E dinheiro tem no Remo, tá? Pare de babar ovo de presidente e diretor. Vem com o clube. Então, o Remo de forma vexatória, né? Perdeu o bodeirou do Remo. O Remo arrecadou menos de 50%, comparado ao Paissandu. Meio milhão de despesas. Apenas 34 mil pessoas no Mangueirão. Rapaz, é uma atrás da outra que os caras estão enfiando no torcedor do Remo. Com areia, seixo, barro e tudo. A gente fala a verdade, mas tem gente assim, ó. Com sorriso nas orelhas. O cara está enfiando, mas o cara está rindo. E o clube afundando. E ninguém sabe quanto foi o CT. Ninguém sabe quanto foi o ônibus. Ninguém sabe a folha do Remo. Ninguém sabe como estão as dívidas do Remo no projeto conciliar. Que, inclusive, não é o Fábio Bentes que está pagando, tá? O projeto conciliar foi feito antes do Fábio Bentes assumir a gestão, só para ficar aqui de acordo. E o Fábio Bentes é obrigado a fazer isso. Qualquer outro presidente também seria obrigado a fazer. Isso veio antes da gestão dele, só para vocês terem uma ideia aqui. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês na live que eu vou fazer amanhã com documentos. Enfim, o Remo está nesta situação. 24 horas se passou do repá. Em qualquer clube sério, clube sério, profissional, já teria a gente dispensa. Algum diretor desses baba-ovo, que agora sumiram da internet, quando o Remo ganhar do Caeté, ou se Deus quiser acontecer um milagre na quarta, ganhar do Corinthians, pavãozão, pompom na mão, Bentes, Bentes, bate foto, saem os bagos do cara. E o Remo, olha. Que dane-se o clube do Remo. Mas tem o Tébito, não sabe nada deles, e milhares que me acompanham aqui, que têm a coragem de falar a verdade. A gente fala a verdade, os caras vão nos comentários e concordam com a gente. Isso aí deixa a gente muito feliz. O que deixa a gente triste é a situação do Remo. Pois é, se passou 24 horas e ninguém veio nas redes sociais, nem para sequer escrever uma cartinha, né? O presidente não escreveu cartinha hoje? Ou pegou o microfone para cantar um Timai aí? A torcida do País Sandu sacanhando com o presidente do Remo. Bonito para a torcida do Remo. Bonito para a extensão do clube do Remo. Seria vacalhado dessa maneira. Mas se tivesse ganho do País Sandu, tivesse contratado jogadores bons, agora seria tudo alegria. Mas no futebol não existe se, existe o acontecer, não existe amanhã, existe o presente. Você faz, se der positivo é positivo, se der negativo vão ser críticas. Clube, grande, clube de massa. Sempre será assim, ainda mais agora que a torcida acordou e está contra a diretoria. Salva-se raríssimas exceções de puxa sapos aí e amantes de presidentes, diretores e o Remo que dane-se e exploda. Pois é pessoal, o Bordeiro é uma sacanagem, o Remo perdeu, o Remo está eliminado, o Executivo falando que o planejamento está certo. Técnico de futebol que vem lá do Rio de Janeiro pensar que no Pará só tem o Atário para dizer que está tudo lindo. Tem convicção. Ele tem tanta convicção que ele tirou o sarro da cara do torcedor ontem. Entrou com o Rai, o Rai fez merda no primeiro tempo. Ele continuou com o Rai no segundo tempo para dizer que estava certo. Esperando o milagre acontecer ontem no Mangueirão. Não acontece assim não, Marcelo Cabo. Tem que trabalhar e ser coerente. Quando começou o Campeonato Paraná-se coerente, estava tudo ok. Começou a inventar moda? Começou a inventar moda e colocar os apadrinhados para jogar? Aí desgraçou tudo. Lista de dispensa não existe? Cadê? Rai já era para ter ido embora. Pedro Vitor era para ter ido embora. Diego Tavares já era para ter ido embora. Entendeu? Pingo já era para ter ido embora. Uns e outros que estão no banco de reservas aí já era para ter ido embora. Fabinho era para ter ido embora. Ah, renovaram o Fabinho. Dane-se. Renovaram a cagada que vocês fizeram? Refaçam a cagada. Manda embora. Ontem com 15 minutos, duas bolas que o Fabinho pegou foi na canela. Com 20 ele estava cansado. Tem mais jogadores no Remo aí que tem que ser mandado embora. Tem jogadores que o Remo contratou que não era para contratar. Mas não tem nada. Está tudo lindo no Remo. A percepção do executivo e do treinador, tenho certeza que é a mesma do presidente do Remo. Está tudo lindo. Dinheiro está entrando. Clube desclassificado. Clube pegando porrada do rival. Ressuscitário Márcio Fernandes. Márcio Fernandes estava desempregado duas semanas atrás. O Remo deu emprego para o cara até o final da Série C. Só que esse emprego que o Márcio Fernandes pegou é o emprego que o Marcelo Cabo vai perder se não ganhar o Campeonato Paranense. Porque a torcida não vai ficar quieta. Graças ao bom Jesus Cristo. Acordou. É só ir nas redes sociais do clube. De 100 postagens, 90 é criticando o presidente. Cinco em cima do muro e cinco são os baba-ovo aí que o Remo não ganha a PN. E o pessoal, olha, é um projeto. Está tudo brilhante. Tem que dar sequência. Sequência no quê? Sequência no que não se ganha? Sequência se estivesse vendendo campeonato, títulos, tivesse prestação de conta. Isso aí é sequência. Bora manter a sequência. Mas não ganhar nada porque manter sequência de quê? Inclusive a gestão Fabio Bente mais perdeu para o País Sanduco Canhão. Não sei se vocês sabem. Vou trazer amanhã com números aqui, tudo bonitinho na live que eu vou fazer amanhã. Às 21h já convido todos vocês para virem comigo. Outra coisa, o Remo estreou hoje no Sub-20. Vocês sabem onde foi o jogo? Digita aí para mim onde foi o jogo. Remo Trabalhista, 4x0. O jogo foi no Seju. Mas o Remo não tem o CT, presidente. Mas já me contaram dentro do Remo que o Remo não jogou. Não vou citar nomes aqui, senão é capaz da pessoa perder o emprego. Mas é nosso amigo, muito amigo, por sinal, esse tosse por Remo. Esse tosse por Remo. Porque não encobre as merdas que estão lá dentro. Lógico, o cara precisa do dinheiro dele, precisa trabalhar. Mas é o cara que tosse por Remo. Se ele fala a verdade, ele tosse por Remo, pô. Ele falou que o Sub-20 do Remo não jogou lá porque o estado do gramado, aquele primeiro gramado ali, do CT do Remo, está deplorável. Está ruim de jogar. Inclusive, tenho áudios de mães e pais reclamando do gramado do Remo numa peneirada que teve semana retrasada lá no CT do Remo. Porra, é o Teo que mente. Vocês ficam sabendo isso através de mim. Pois é, enfim. O Remo jogou no Seju porque o gramado do CT do Clube do Remo não está legal. E é verdade, o Remo não treina lá. O Remo aluga campo para treinar e treina no Baenão. Não estou mentindo, tá? Contrafatos, eu acho que não. Acho, não. Não tem argumentos. Pingo de saída do Remo. Ô, Glória! Ô, Glória! Felipe Conceição indicou o jogador para filial do Remo. Arthur, Felipe G2, Pingo, já tem lá o... Aquele que jogou no nosso rival lá. O Pipico. Rapaz, esse elenco do Santa Cruz que vai disputar a Série D, a metade estava no Remo disputando a Série B. É o Teo que era mentiroso. O time do Remo na Série B não prestava. Vocês lembram? O Remo caiu, pessoal. E a gente avisou aqui. Mantiveram o Felipe e o Conceição. Estava lá no Santa Cruz. Arthur, G2, Pipico estava no rival aí, fazendo hora extra. Agora vão levar o Pingo por indicação do Tigrão aí. Rapaz, os baba-ovo do Remo levavam pastel para ele, que eu estou sabendo. Suquinho de caju. É, carona até no apartamento que ele tinha em Belém aí, que ele morava em Belém. Babá-ovo do cara, o cara foi embora, rebaixou o Remo. O clube mais romântico do Brasil, né? O Remo daqui a pouco vai virar um 007, né? Ou vai, quem gosta de Melo, de Brega, vai saber o que eu estou falando. Vai virar uma banda Amazonas, né? Vai virar um Pablo do Arrocha. É o clube mais romântico do Brasil, o Remo. Os caras preferem o macho que vem de fora, do que o clube, que deveria ser a pretensão inicial e final desses caras que estão aí se fazendo do Remo. Não tem lista de dispensa, Pingo em bola, e agora pronto, já inventaram o Nenê no Remo. Rapaz, rapaz, me diga, quem está inventando o Nenê no Remo? O Nenê ganhava quase meio milhão lá no Vasco. Fim de carreira. O Remo vai pagar quanto para o cara? Mesmo que baixasse para 200 mil, o Remo vai pagar 200 mil para o jogador desse. Nossa, o Remo paga 80 mil, o Pimpão, pô. Vai vir enganar aqui o Sinho e o Pimpão, que foram levar o Urso lá no aeroporto, né? Pô, meu Deus do céu, o Remo. O que a gente fez no passado para merecer tanto sofrimento? É, pessoal, Nenê no Remo, estão inventando já nas redes sociais, isso não procede, tá, pessoal? Não é porque o Remo contratou lá o Laranjeira, vai trazer outros jogadores de lá, que o Remo vai... Porque o Marcelo Cabo é isso aí, vai trazer os caras que jogaram com ele, não interessa se é bom ou ruim. Falando em bom e ruim, uma pergunta que eu vou deixar aqui no final do vídeo. O que esse Raio faz no Remo? Base do Fluminense? Jogou no Confiança? É base do Fluminense, até o cara, é isso? Tá enganando no Remo? 30, 40% da culpa ontem da derrota foi nas costas dele, mas mandaram o Eli, que tem base. O Eli tem base no Fluminense, não sei se vocês sabem, o Eli da base do Remo, que suou e rueu o osso, tem base no Fluminense. Mas mandaram o cara embora. Mas eu vou dizer aqui para vocês bem baixinho, sabe por que mandaram o Eli embora? O Eli ganha pouco. O Rai ganha mais. Theo, o que tem a ver? O Eli não dá lucro para o Remo, pessoal. O Eli não tem empresário. O Eli é do Pará. Sabe por que o grande Rai, Cracaço, Marcelo Paraense vai ficar? Ganha mais. 4, 5 vezes mais de Tuegui. Veio de fora, tem empresário. Fabinho vai ficar. Canu não fica. Sabe por quê? A mesma coisa. O Gutt voltou para a base. Jogou hoje contra os trabalhistas no Sub-20. Sabe por que o Gutt não é mais aproveitado no profissional? A mesma coisa. Mas o Rodriguinho está no Remo. Só jogou 120 minutos. O Soares quase não jogou, pessoal. Eu estou errado, né? Estou errado. Está sério. Tudo nosso nada a Deus, galera. Deixa o like. Se inscreva no canal. Um dia a gente vai sair disso aí. Um dia a gente vai ser feliz. Vocês têm que vir com a gente, pessoal. Sozinho. Ninguém consegue remar. Uma hora o cara rema, rema, rema. Ele vai cansar. Vocês têm que vir comigo para todo mundo remar junto e vencer aí essa tempestade, essa correnteza negativa que o Clube do Remo passa ao torcedor. Né? É, meus amigos. O cara de dentro do Remo que criou a casadinha é um gênio. Já vendeu tudo? Porque se tivesse pego porrada, como pegou ontem, pro País Andor, quarta-feira e diminuiu o público, mas não, já venderam um bocado. O Bordeirão já deu isso aí no Repá. Imagine no Remo e Corinthians. Que a renda é toda do Remo. Valeu, galera. Um abraço do nosso nada deles. Amanhã tem vídeo. Às 13h30, 14h. À noite, teremos live aí para falar de Remo e Corinthians. O que esperar do Remo e Corinthians? Amanhã a gente vem com esse vídeo e muito mais. Valeu, galera. Fui.